Prezadíssimo telespectador real, queridíssima telespectadora real e preocupadíssimo usuário do Sistema de Transporte Coletivo Municipal, que, segundo informações de bastidores, apuramos que sofrerá novas alterações no seu cronograma. Durante esta edição, divulgaremos uma informação fidedigna de fontes segura e confiável, que já faz esta comunicação acerca de todo o trâmite previsto pelo Poder Concedente, também conhecido como Prefeitura Municipal, detentora do serviço e que tem a responsabilidade administrativa de conduzir todo esse processo. E você que nos acompanha, sabe que continuaremos abordando este tema até que seja definitivamente resolvido, ou seja, com um processo licitatório transparente, tecnicamente correto, justo e racional, que busque, sobretudo, o serviço de transporte coletivo municipal que Nova Friburgo merece, independentemente de ser usuário direto ou indireto. Porque a classe empresarial é responsável pela aquisição de 84% dos valetransportes adquiridos, ou seja, tem interesse direto ou indireto neste serviço que seja confiável, seguro, pontual e, sobretudo, módico, sem que provoque desequilíbrio entre qualquer uma das partes. Sendo assim, tivemos a oportunidade de realizar seis edições até o presente momento. Conversando com a atual empresa, que opera este serviço essencial, assim considerado pela Constituição Federal, depois, da mesma forma e por igual tempo, tivemos a oportunidade de conversar com a Prefeitura Municipal, que se fez representada pelo secretário de serviços concedidos, doutor Rodrigo Lima, e pelo secretário de governo, doutor Rodrigo Ascoli. E, mais recentemente, também concedemos o mesmo espaço à Comissão de Serviços Concedidos da Câmara Municipal, que aqui se fez representada pela sua presidente, vereadora Priscila Pitta, juntamente com o repórter e vereador Maicon Queiroz, integrante da mesma comissão, sendo assessorados, na mesma ocasião, pelo competente, pelo bem preparado, doutor Jorge Gonçalves. Nesta edição, atenção, polêmica, diria provocante, também quero acrescentar outros adjetivos, que o convidado, quando aqui comparece, provoca. Tenho certeza que, novamente, alcançaremos picos de audiência, até porque ele está com as suas garras afiadíssimas. E aí você já sabe de quem se trata com esse teaser. Promete tecer comentários contundentes sobre o trato desta questão que nos parece, no primeiro momento, interminável para a preocupação de todos os envolvidos. Portanto, vale assistir, vale ouvir, vale analisar, vale compartilhar e formar opinião acerca do tema, que evidentemente se trata de transporte coletivo municipal, que será tratado por uma outra vertente pelo nosso articulista político. Sensacional. Com a proteção de Deus e contando, evidentemente, com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores e os relevantes trabalhos técnicos de Rafael Teixeira, William Maia, João Pedro, Ferraz Ferreira Canto e Lídia Dias Barria na assessoria de bastidor do programa e, obviamente, citando a querida Sofia Pinheiro, que nesta edição precisou se azentar, mas está sempre conosco. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição inédita e polêmica, sensacional e contraditória neste dia 7 de agosto de 2023, diretamente do estúdio do programa Toda Manhã. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo e há 49 anos a Gemini constrói sonhos junto com você. no Vilacon punkt não 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 Demorais Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a Demorais, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. Demorais Consultoria e Segurança do Trabalho. O Boabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife e self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Boabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Boabre. Avenida Conselheiro Július Arfi, no Espaço Arfi. Boabre. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de polêmica. Tenho certeza que você vai se surpreender. Atenção! Tirem as crianças da sala porque o convidado está ávido por se manifestar e mais. Me revelou no nosso deslocamento para emissora que não poupará absolutamente ninguém envolvido neste processo licitatório para a contratação de uma empresa para prestar o serviço de transporte coletivo. Antes de avançarmos, novamente queremos registrar o nosso agradecimento, o nosso carinho e, sobretudo, a referência que temos de Luciana Ferraz, primeira dama eterna da TV Zoom, que gentilmente nos cede esse espaço semanal para que possamos promover as gravações do nosso programa, enquanto o novo, moderno, tecnológico e surpreendente estúdio fica pronto, estando em fase de acabamento. Aguardem! Professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, jornalista, escritor, esperançoso vascaíno, evidentemente, depois da rodada deste final de semana. Vim até com a camisa azul do Grêmio. Seja muito bem-vindo, amigo! Agradecer ao tricolor gaúcho que usa a camisa da antiga seleção friburguense. É mesmo, amigo! Tinha as mesmas cores? Mesmas cores. São as cores da bandeira do Friburgo. Da bandeira, exatamente. São cores belíssimas que combinam, realmente. Mas é uma satisfação tê-lo conosco novamente, até porque a nossa seleta audiência sempre reclama da sua ausência. Pois é, é uma alegria retornar. Essa casa é uma casa que faz parte da história da comunicação em Nova Friburgo. Eu aqui participo desde o início, em diversas oportunidades. Me sinto em casa todas as vezes que venho aqui. Sou muito bem recebido, especialmente por você, aqui no Cidade Real, com a sua mania de me provocar. Professor, e já acompanhando a sua indicação, amigo, você tem se manifestado, vamos dizer, nas suas plataformas, rádio, jornal, redes sociais, acerca deste imbróglio que se transformou a licitação do processo licitatório do transporte coletivo. O que lhe parece, professor? Falta competência, falta determinação, falta sabedoria, falta, eu diria até, de certa maneira, um pouco de gratidão em reconhecer aquelas boas práticas para que Nova Friburgo não se submeta a situações constrangedoras como aconteceram ultimamente? É, Zuri, na verdade é um resumo de tudo isso que você falou, mas acima de tudo falta planejamento. Se tem uma coisa que a atual administração municipal não pode dizer é que não conhecia a realidade do município. Até porque o atual prefeito, ele foi vereador de oposição ao governo passado e denunciou várias situações aqui no município de Nova Friburgo e, de repente, ele vira prefeito. Leva com ele um outro vereador da época que também era conto mais em apontar o dedo, só via defeitos. E, de repente, os dois estão sentados, gabinetes colados dentro da prefeitura. Um como prefeito e o outro como supersecretário, ocupando duas pastas importantes. Não cabe desculpa para nenhum dos dois. Até porque só dá desculpa? Quem tem culpa. Então, não cabe desculpa, porque conhecia. E eu vou dar um exemplo, não quero ser melhor do que ninguém, sempre digo isso aqui, que eu não discuto pessoas, eu discuto situações, projetos ou a falta deles. Quando eu assumi a Secretaria de Educação e Cultura, lá em 1989, nós tínhamos em torno de 10 mil crianças na idade entre 7 e 14 anos, que não tinham onde estudar. Era um problema muito sério você conseguir vaga na rede municipal. O Estado passava por uma crise de greves constantes, mas eu não poderia sentar naquela mesa de secretário de Educação e ficar reclamando dos antecessores, porque quando eu assumi a Secretaria de Educação, eu sabia o que eu estava pegando. Eu era professor da rede. Eu tinha saído há dois anos antes, quando eu passei no segundo concurso do Estado. Eu não poderia sentar ali e ficar colocando culpa no... Eu tinha que trabalhar, eu tinha que resolver aquilo ali. Porque os pais dos alunos e as crianças cobravam celeridade na coisa. Então, não adianta você chegar no lugar e ficar reclamando. O prefeito atual, quando era vereador, sabia da situação de transporte. O supersecretário, que é quem criou a Aventura Amarela, da Itapeberim, também sabia da situação. E a coisa não avança. Aí você vê uma entrevista aqui na emissora, na sexta-feira, que o prefeito diz que todo o projeto do edital, toda a elaboração do edital nos seus diversos aspectos tem a sabedoria técnica da COP. E a excelência. E a excelência da COP. O que é a COP? A COP é o órgão técnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí você pega lá a contratação, ele não contratou a COP. Ele contratou um órgão que presta serviço e assessoria à COP, chamado COP-TEC. Não é a COP em si. Esse órgão presta serviço e assessoria técnica à COP. E aí, à medida que você vai vendo a coisa avançar, você vê que é uma trombada em cima da outra. Onde está a capacidade técnica, que depois você vai dar uma notícia aqui, que vai comprovar o que eu estou falando, sem querer ser o dono da verdade, que o município não se preparou para esses eventos. Que eram, estavam ali claros. Já havia situação de prorrogação, de contrato emergencial. Como vai acontecer com o lixo? Quando nós participávamos lá dos debates populares na Rádio Friburgo, há uns anos atrás, eu sempre alertava ao governo de então, presta atenção que o contrato da licitação do lixo termina em 2018. Pode ser prorrogado por mais cinco anos, se as partes entenderem que devam prorrogar. Mas é um contrato complexo. Deixamos as cópias dos contratos lá para quem quisesse ver. e agora você está vendo que está chegando setembro de 2023, já com a prorrogação dos cinco anos que o contrato anterior permitia, e você não tem nenhum edital, não tem nenhuma audiência pública para discutir essa questão da coleta e destinação final do lixo. Ouso dizer, Zuri, que esse processo está correndo, como dizia o saudoso governador Leonel Brizola, está correndo, costeando o alambrado. Enquanto o povo de Friburgo, a sociedade organizada, a imprensa de um modo geral está focada no transporte coletivo, o do lixo está correndo pelas beiradas. Daqui a pouco eles vão anunciar quem ganhou. E a gente já pode até prever quem vai ganhar. É a própria empresa que está lá. As projeções são essas. Nesse sentido, contrataram da mesma forma que contrataram a COP para fazer os estudos relativos ao transporte coletivo, contrataram um outro instituto para fazer os estudos relativos à coleta e destinação final do lixo. só que nós não conhecemos. Eu pergunto à Câmara Municipal, os senhores conhecem? Os senhores 21 vereadores, os senhores conhecem? Os senhores vão votar isso aí. Então é isso que me assusta, Zuri, porque Nova Friburgo não é um município qualquer. Eu sempre falo isso. Sempre. E falo com experiência. Eu sempre cito nessa questão de concessão, eu sempre cito o erro que nós, ao tempo em que fui vereador e presidente da Câmara, cometemos. Nós erramos e erramos feio. E teve consequência, que foi a questão da concessão de serviço de água e esgoto. Nós não estudamos a coisa da maneira que precisava. Aprovamos e deu aquela confusão toda. e, infelizmente, com respingos políticos e resultados diurnos. Então, essa é a preocupação que eu tenho. Nós não estamos num município qualquer, Nova Friburgo, um dos municípios mais importantes desse país. Não pode ter esse tipo de evolução dentro de processos licitatórios que, no século passado, eram bem resolvidos, na sua grande maioria, e que, neste século, com toda a modernidade que se dispõe, a Prefeitura não ter técnicos para fazer e elaborar editais que possam atrair empresas que venham prestar serviço para Nova Friburgo. É extremamente preocupante a situação que vivemos. E eu temo pelo resultado disso. Eu temo porque tivemos a aventura amarela da Itapemirim. Aliás, se o professor me permite, reza a lenda que esse título foi concedido por você. Segundo comentários na imprensa, esse título de aventura amarela foi de sua autoria intelectual. Confere? Confere. Confere. Porque aquilo foi uma aventura. E tem gente que fica melindrada em falar. Não, porque tem um colunista. comunista só eu. E lhe concedeu a autoria. Eu que inventei isso aí. Se pegou igual o negócio da raposa felpuda que você inventou. Não vou falar que foi outro? Não. Então, não tem essa história. Não tem que ficar melindrado. Foi aventura mesmo. Foi aventura mesmo. Mas uma coisa chama atenção nisso aí. Nessa entrevista de sua excelência aqui na emissora na última sexta-feira ele fala uma coisa completamente conflitante com seu ex-supersecretário. O que já é interessante. Porque ele diz o seguinte, ele disse, está lá gravado, a nossa preocupação é atrair uma empresa que venha prestar um serviço de qualidade dentro do sistema e que ela tenha também a capacidade de auferir lucros. A empresa tem que vir prestar um bom serviço e, lógico, vai ter o lucro que o sistema capitalista permite. Muito bem. O ex-supersecretário disse que na sua devaneio da aventura amarela que a empresa que ele estava trazendo para cá devaneio é ótimo. Não visava lucro. Se ficasse no zero a zero estava bom. Olha como a coisa evoluiu. Nós vivemos um sistema capitalista, Zuri. Sem dúvida. Não é? Sistema capitalista, o empresário, ele, quando monta o seu negócio, ele visa lucro. Cabe aos órgãos fiscalizadores não deixar que esse lucro seja exorbitante e nem que a obtenção desse lucro seja prejudicial a quem usa o serviço. Mas a fala do prefeito já é interessante, já mostra que hoje uma evolução dentro do sistema capitalista que rege, que o país é regido. Se ficar no zero a zero já está bom, está bom o Botafogo. Exatamente, isso foi ótimo. Na realidade, professor, por, digamos, ética jornalística, informo que esta entrevista de sua excelência, prefeito Johnny Michael, foi concedido ao colega apresentador eufórico botafoguense José Modesto Arouco no seu programa habitual das sextas-feiras e recentemente exibiu a primeira edição de duas que gravou, sendo a segunda exibida no dia 18 de agosto. Portanto, caso você queira assistir na íntegra a manifestação de sua excelência, basta acessar, por exemplo, o aplicativo da TV Zoom que você dispõe na sua loja de aplicativos para celular e ali você assiste a entrevista na íntegra, confirmando o que o nosso articulista está da mesma forma comentando. Professor, agora você abordou um aspecto aí que precisamos ouvi-lo atentamente, que é a participação da Câmara Municipal nessa confusão. Nós, eu e você, estávamos presentes numa primeira audiência pública convocada às pressas ocorrida no dia 25 de maio, numa quinta-feira. No dia 30 de maio, numa sessão ordinária da Câmara Municipal, em que a pauta encontrava-se trancada, foi votada, professor, uma autorização para que o poder concedente desse andamento ao processo e, para a nossa surpresa ou indagação, por unanimidade. e você, me permita, me permita, você já tinha alertado a Câmara Municipal e seus vereadores da responsabilidade e do risco de votarem sem conhecer inteiro o processo. Exatamente, até porque eu citei o caso da concessão do lixo, lá em 1997, onde nós, nós, eu presidia a Câmara Municipal e aquele assunto foi debatido por quase todo uma legisla, quase todo o ano. Exaustivamente. Exaustivamente. era uma mudança, era uma coisa inédita no país, você não tinha concessão de serviço de coleta e destinação final do lixo. Então, aquilo foi debatido de uma forma que, quando foi implantada, não trouxe grandes problemas para a população. Já com o serviço de água e esgoto, nós não tivemos esse cuidado. E eu, talvez como presidente, tenha sido o maior culpado disso tudo. Deveria ter exigido mais explicações, deveria ter feita modificações que fossem necessárias em todo aquele processo. No entanto, a grande maioria aprovou a autorização e o resultado não foi nada agradável no primeiro momento. Pode ser que hoje já tenha, talvez, a ideia maior da população de que o serviço não poderia mais ser operado pelo município, mas a forma como ele chegou ao município foi extremamente complicada para todo mundo, por vários aspectos que não cabem aqui. então, esse alerta que eu fiz aos vereadores, eu falei, os senhores estão votando uma autorização sem conhecer sequer o mínimo da tal empresa Coptec que foi contratada a peso de ouro, ela deveria estar aqui explicando, mas não está, não está. Aí um vereador falou, isso é problema do município, cabe a nós autorizar ou não. Eu falei, aí que está o perigo. Porque quando você dá um cheque em branco a alguém que patrocinou uma aventura amarela, você pode esperar de tudo. Eu falei nesses termos e o autor da aventura amarela estava lá presente, porque esse tipo de coisa... E se calou o silêncio. É, ele estava lá presente. Então, o que acontece é o seguinte, quando você... Eu sou desse tipo. Quando eu obtive o meu registro professoral de jornalista e comecei a ter uma atuação maior na rádio, nos jornais, eu tenho que ter o cuidado de isenção. Porque quando eu escrevo uma coluna, eu não escrevo para você que é meu amigo, nem para o meu filho, nem para a minha neta, eu escrevo para o público em geral. Então, eu tenho que ser isento. Se eu tiver que elogiar, eu vou elogiar. Se eu tiver que criticar, eu vou criticar. Se eu tiver que alertar, eu vou alertar. Eu não posso dizer... Eu posso dizer o seguinte, o serviço de coleta e destinação final do lixo não me agrada. Eu posso falar assim. Não me agrada. Já foi melhor. Como já foi, realmente? Hoje não está me agradando. mas eu não posso falar do diretor da IBMA, não sei quem é, da pessoa dele. Pessoa dele é uma coisa, serviço que ele presta e tem a obrigação de prestar, é outro, completamente diferente. Então, nós temos que caminhar nesse... Eu penso assim, nós temos que caminhar dessa forma. Eu converso politicamente, Zuri, com diversas correntes do município. A prova disso é o trabalho que nós estamos fazendo na Academia Friburguense de Letras, chamado Memória Política de Nova Friburgo, de Dante Lajinestra ao final do século passado, sob a coordenação da professora Márcia Machado, que faz a coordenação com a apresentação da presidente da Academia e... Professora Janaína Botelho. Janaína Botelho e o patrocínio da Secretaria de Cultura, o apoio da Secretaria de Cultura. Eu sou um dos entrevistadores, junto com a Janaína. Então, eu tenho que transitar nas correntes políticas todas de Friburgo desse período. E eu tenho que ser quando chega ali, por exemplo, eu entrevistei adversários políticos meus, ao tempo que eu tinha militância política, de muito tempo. Eu entrevistei Edil Nunes, nós entrevistamos Carlos Guimarães, nós entrevistamos Lia Faria, que não eram, Reinaldo Rodrigues, Gilberto Salarino, que não eram da linha de atuação partidária minha. No entanto, eu, conhecedor dessa história, eu tenho que ter a isenção de fazer uma participação para que isso venha informar e fazer parte da história de Nova Friburgo. Então, eu penso dessa maneira. Discutir pessoas não dá certo. Você tem que discutir as ideias ou a falta delas. E eu lamento muito essas ações atropeladas do governo municipal que acabam dessa forma. Porque as pessoas que estão lá no comando sabiam dessa situação que iam encontrar. Deveriam ter se preparado de uma forma à altura das tradições de Nova Friburgo. E não dessa forma. Você quer ver uma coisa? Você vai dar uma notícia aqui daqui a pouco que nós temos a certeza que com o que você vai informar a licitação do transporte coletivo não ocorrerá em setembro. Não ocorrerá? Não sei qual é o momento que você vai falar. Por quê? Vai embargar no primeiro passo. O cronograma vai ser alterado. Alterado. O primeiro passo depois teria mais dois. O primeiro já está seguro ali amarrado por decisão do próprio município. Ora, se está amarrado ali e não pode avançar por questões que você vai explicar onde está a capacidade técnica de quem elaborou esse organograma? Dito aí é a COP é a COP. A COP é uma coisa a COP-tec é outra. Completamente diferente. Agora, professor... Só falta aparecer NITCOP. Professor... Família Gerardo é NITCOP. Exatamente. Só para descontrair que você certa vez numa investida fiscalizatória tentou encontrar o endereço da sede dessa cooperativa. E qual foi o resultado, amigo? Eles deram o endereço. Eu até achei esse documento lá em casa outro dia. Eu vou levar para a memória política. Eles deram o endereço de Coronel Gomes Machado, Niterói. Tem essa rua, não tem? São Gonçalo, Niterói? Niterói. Coronel Gomes Machado. E nós fomos lá. Era uma notificação para a CPI. Uma comitiva da Câmara. Aí chegamos lá... Sensacional! Aí nós chegamos lá e o porteiro falou... A sala estava fechada, descendo. O porteiro falou Ah, isso aí não vem ninguém aqui, não. Isso aqui... Mas, o que é? Raramente vem alguém aqui. Às vezes vem para pegar a correspondência. Mas, onde a gente pode encontrar alguém? Aí ele deu o endereço. Era lá no Morro do Estado, rapaz. Atrás do Arrinha de Briga de Galo. Minha mãe do céu! Então, é isso aí. Que situação, professor! Mas, na realidade, professor, encerrando esse bloco, para avançarmos aqui na nossa pauta, essa situação pode, inclusive, colidir com as determinações do Poder Judiciário no que se refere a um contrato emergencial que prevê o término do serviço agora, final desse mês. Salvo, engano, o melhor juízo. E você já está falando que o processo vai sofrer alterações sem definição da data precisa em que vai ser encerrado. É, Zuri, é um risco que se corre, né? Agora, qual vai ser o posicionamento aí do... inicialmente do Ministério Público, né? qual vai ser o posicionamento de acordo com a notícia que você vai colocar aí. E o Ministério Público se manifestando deve acionar o Poder Judiciário, que também vai ter que opinar em relação a isso. Mas, aqui, no Brasil, o poste costuma urinar no cachorro. Você sempre tem dito isso. Então, tudo é possível, tudo é possível. que abordaremos a seguir. Pode ensejar improbidade administrativa? É, pode pelo seguinte, na minha opinião, pode, eu não sou jurista, sou professor de matemática, jornalista, escritor, mas a experiência que eu tenho é o seguinte, se eu tenho uma dúzia dessa xícara aqui de graça, o Poder Público tem acesso a isso aqui? Uma doação. a doação, eu não posso querer comprar duas dúzias por um valor exorbitante, é o que é a questão da bilhetagem. E que nós falaremos a seguir, amigo? Então. Você já me provocou aqui em algumas oportunidades. que bom. Exatamente. Temos uma notícia aqui inédita e que tenho certeza o programa Sociedade Real será talvez o primeiro veículo a noticiar esta informação, como também o jornalismo da TV Zoom. Vale você acompanhar, vale você aguardar o início do próximo bloco quando trataremos desta questão. entretanto, antes do intervalo, temos a seguinte indicação para que você cuide da sua saúde. Vamos juntos acompanhar. Atenção, a Diximed é a sua parceira na contratação e administração de planos de saúde. Com a Diximed você tem Unimed Serrana RJ sem burocracia e de forma muito rápida e segura. Faça seu plano com a Diximed a partir de R$ 237,00 mensais. Agora mesmo pelo WhatsApp que está na tela 21 999 47 9137 ou ligue grátis pelo número 0800 000 5123. Atenção, com a Diximed você se livra do reajuste alto do plano de saúde e pode ter Unimed Serrana RJ sem carências e com o melhor preço a partir de R$ 237,00 mensais. Converse conosco pelo WhatsApp que está na tela 21 999 47 9137 ou ligue grátis 0800 000 5123. Diximed é a sua melhor opção para planos de saúde. Muita praticidade e segurança para você e com atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana. Evolua, cuide-se e tenha quem cuide da sua saúde sempre com você. Tenha de que se medir. Atenção, aproveite essa oportunidade de ter Unimed Serrana RJ a partir de R$ 237,00 mensais sem carências. Venha para Diximed e traga segurança para você e sua família. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp que vê em sua TV 21-999-47-9137 ou ligue grátis pelo número 0800-000-5123. As melhores ofertas de Plano Unimed Serrana RJ para você e sua família sem carências. Diximed Venha para Diximed Venha para a Diximed! Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo e há 49 anos a Gemini constrói sonhos junto com você. O Boabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife e self-service a quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Boabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Boabre, Avenida Conselheiro Július Arfi, no Espaço Arfi. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e também de utilidade pública. Uma vez que este assunto que estamos tratando pela sétima edição consecutiva carece de esclarecimentos. Até porque quando evidentemente for concluído, obedecendo-se os ditames legais, a empresa contratada prestará esse serviço pelo período de 10 anos, ou seja, uma década. renováveis por mais 10 anos, desde que haja interesse entre as partes sem necessidade de novo processo solicitatório. Portanto, estamos tratando do futuro da nossa cidade acerca de um tema multidisciplinar, sensível, delicado e que afeta todos os usuários. Diariamente, conforme eu sempre digo, os demais serviços água e esgoto, iluminação pública, internet, telefonia e outros prestados por concessões ou permissões, eles são avaliados se tanto duas vezes por mês. Quando a conta chega e ela sempre chega. Ou quando existe a ausência de tal serviço. Já o transporte coletivo, sobretudo, pelos seus usuários é avaliado diariamente duas vezes por dia, no mínimo. Na sequência, conforme anunciado pelo professor Jorge Carvalho, pessoa... Mas você permite que antes... Antes de você passar essa notícia, a coisa chegou a esse ponto, você não pode, você começou a falar e depois nós entramos em outro tema e eu também não comentei. Nós não podemos isentar nenhum vereador. Mas você vai comentar sobre isso. Nenhum. Sem dúvida. Foi aprovado por unanimidade e deram um cheque em branco ao prefeito. Está aí, o resultado, o primeiro resultado do cheque em branco. Exatamente. É isso aí. Já bateu sem fundo. Já bateu sem fundo. Já bateu sem fundo. E só para reforçar o que você disse, também naquela ocasião, de forma muito corajosa, alguns vereadores, inclusive, tentando se desculpar e conforme você nos ensina, só dá desculpa quem tem culpa, que eles não poderiam travar o andamento do processo licitatório. Ora, bolas. Não estava andando. Travar o quê? Não tinha nada andando. Não tinha esboço de nada. Não existia. Aquela audiência pública que teve lá no Graças. Colégio Nacional das Graças. No Graças. Eu tive a oportunidade de falar, você e outros que participaram, aquilo foi uma armação, na minha opinião. Aquilo foi um teatro. Peça de teatro, professor. Aquilo foi um teatro. Você fazer uma audiência pública da importância do transporte coletivo em Nova Friburgo, você fazer uma sexta-feira. À noite. À noite. Chuvosa. Chuvosa. É para ninguém ir. É só para constar. Não, nós fizemos a audiência pública. E ali, naquele dia, eu solicitei ao prefeito e aos comandantes do processo que fosse feita outra audiência pública no centro da cidade, de preferência na Câmara, e outro em Conselheiro Paulino, para você pegar esse eixo principal da maior densidade populacional. Se eu não tivesse educação, eu iria falar igual aquele vereador falou na tribuna lá para o outro. Mas, eu não vou fazer isso. O governo se lixou para essa sugestão. porque, você falou aí, são dez anos, não são dez meses. Renováveis por mais dez, renováveis por mais dez. Sem processo licitatório. Exatamente. Então, olha o que que os vereadores fizeram. Um ato de irresponsabilidade, total irresponsabilidade, votar por unanimidade. Aí, aí você vê uma nota oficial da empresa dizendo que não tinha nada a ver com aqueles estudos e pega um vereador que deve passar óleo de peroba pós-barba, não passa noção pós-barba. Certamente que não. Passa óleo de peroba. Esse vereador vai e fala assim, não, eu quero que, eu exijo que a empresa desminta. Eu não estou aqui para defender a empresa, não. Eu estou narrando os fatos. Eu quero que a empresa desminta essa nota oficial. Como que vai desmentir? Se a questão do transbordo, é tudo processo tirado desse estudo da COP, o que a empresa vem com isso? A empresa emitiu a nota oficial. E o bonitão lá ficou queimado. Incomodado. Incomodado. Tem que desmentir. Vai desmentir o quê? Você desmente aquilo que é mentira, não é? Sem dúvida. E não cabia. Professor, avançando conforme eu havia anunciado, nós recebemos de fonte segura, fidedigna, a seguinte informação que trata-se de caráter oficial. Atenção. Informamos aos interessados que o processo solicitatório do pregão eletrônico número 157 de 2023, instaurado sobre o processo administrativo número 5.561 de 2023, que tem por objeto a contratação de empresas especializadas em prestação de serviços para o gerenciamento do sistema de bilhetagem eletrônica e monitoramento do Serviço Municipal de Transporte Coletivo do município de Nova Friburgo será suspenso para melhor análise dos pedidos de esclarecimento e impugnação interpostos e eventual revisão, adequações e alterações pertinentes ao edital do presente processo solicitatório. Para que se esclareça, esta licitação estava agendada na realidade na modalidade pregão eletrônico para esta terça-feira também conhecida como 8 de agosto e segundo este comunicado oficial será suspenso. Isto posto queremos ouvi-lo. É a capacidade técnica do órgão contratado pela prefeitura para elaborar os editais. Então o primeiro já tem impugnação, já tem aí segundo informações mais de 100 questionamentos. E o que é mais grave no meu modo de ver é observando a informação da vereadora Priscila Pita em suas redes sociais e até mesmo aqui nesse espaço que esse serviço de bilhetagem é prestado gratuitamente pela atual concessionária e que teria sido oferecido gratuitamente ao município eu gostaria que uma mente brilhante da atual administração pode ser até o ex-supersecretário me explicar como que aquilo que você tem a 0800 ou seja no município que está entrando em contingenciamento orçamentário 27% do orçamento contingenciado como é que você vai contratar o serviço que você tem hoje de graça por 14 milhões de reais? aproximadamente 15 aproximadamente 15 milhões o que faz um rateio de cerca de 350 mil reais mês num período de 48 meses aí alguém pode responder esse é o estudo técnico de alta capacidade de empresa altamente qualificada que a prefeitura pagou mais de um milhão de reais por esse estudo técnico para oferecer um negócio desse tipo que você tem de graça e quando você coloca para coloca em jogo a módica quantia de 14 milhões e muitos quase 15 surgem diversos interessados que entram com esses questionamentos e fazem com que a prefeitura suspenda o edital olha se ele Zuri será que dá para entender se eu estou ficando maluco acredito que ainda não ainda não porque não dá para explicar não dá eu tenho de graça mas não quero graça não quero pagar eu vou pagar 15 milhões de reais e aí eu faço uma coisa que ninguém entende eu pago para o sujeito preparar um edital e no final o que ele me entrega é uma confusão que quem está participando está questionando e eu sou obrigado a suspender quer dizer é novamente o que? o poste urinando o cachorro professor professor tivemos também informações de bastidores que esses questionamentos foram promovidos por três empresas do setor do setor interessadas interessadas em participar do processo exceto a que atualmente o faz e que atua neste segmento de vale-transporte genuinamente local ou seja a Fricard Fricard não questionou não houve questionamento por parte da Fricard esses questionamentos foram realizados por empresas digamos assim de outras regiões do município de Novo e Burgo porque esses pregões esses editais são de conhecimento público entretanto tal a confusão nesta proposta de se licitar a bilhetagem porque para quem não teve conhecimento ainda desta proposta haveria então duas licitações professor uma para bilhetagem monitoramento do sistema e outra para operação a proposta do poder concedente é esta eu entendo que quem vai operar o sistema não pode operar a bilhetagem não é a empresa a empresa que vai operar a bilhetagem ela que vai ficar com recurso e ela que vai pagar a operadora do sistema ou seja quem vai transportar olha a confusão olha a confusão que isso está extremamente confuso não dá não tem não tem clareza nessas coisas então eu vou eu vou operar a bilhetagem então eu vou receber mas você que vai transportar então eu recebo e pago você eu recebo da prefeitura porque eu vendi o serviço eu recebo do usuário porque eu estou vendendo a passagem então eu tenho duas fontes de entrada de recursos no meu sistema uma que é o meu lucro e a outra que eu vou receber e quem garante e quem garante que eu vou passar isso para você em tempo hábil você está lá com seus ônibus operando eu estou arrecadando quem garante que eu vou passar isso para você em tempo hábil para você manter a qualidade do seu serviço é esse o estudo que essa gente fez desse tipo de gente exatamente então daí eu te pergunto sabe que eu estou ficando maluco aí você diz ainda não ainda não porque é uma coisa extremamente complicada extremamente complicada e você observe o seguinte mesmo com um curto prazo de publicidade desse processo da bilhetagem tivemos o registro de cerca de 120 questionamentos ou seja professor as dúvidas são muitas os pontos de interrogação são mais do que centenários e de empresas que fazem parte desse sistema Brasil afora que não estão entendendo o que está acontecendo exatamente bem colocado são empresas que estão acostumadas a operar esse sistema isso é muito complexo olha o que está acontecendo em Petrópolis a confusão que está lá na questão da tarifa isso para chegar aqui é um pulo é um pulo porque as pessoas tratam esse sistema tarifário de um modo geral como uma coisa política e não é não é uma coisa política é uma coisa técnica não adianta eu falar assim eu posso falar cerveja tal custa 10 reais a garrafa se eu gostar daquela cerveja se tiver dinheiro eu vou tomar daquela cerveja se eu não tiver eu vou procurar uma barra barata se eu não tiver dinheiro eu não vou beber mas o ônibus o sujeito precisa dele todo dia sem dúvida sem dúvida o ônibus tem o transporte coletivo a pessoa é serviço essencial o empresário precisa a dona de casa precisa o estudante precisa quer dizer então é uma coisa que tem que ser olhada com respeito com responsabilidade aí você vê isso é que me irrita profundamente você vê o estudo que que essa famosa instituição fez aí vem com o negócio de transbordo né transbordo os ônibus por exemplo do parque das flores ele vai só até a praça de conselho estou dando um exemplo sem ser assim o de Macaé de cima vai até Lumiar e depois tem quer dizer isso vai dar confusão isso vai dar confusão aí como é que vai pagar qual é a tarifa a quilometragem poxa você pega a zuri olaria conselheiro o máximo que você tem é engarrafamento né sem dúvida já atrapalha agora você pega centro da cidade Macaé de cima o consumo é outro topografia a topografia exige outro como é que é feito isso é aquilo que você falou teoricamente é muito bonito mas como é que é a prática dessa dessa história então me preocupa muito esse momento preocupa muito porque eu digo para você sempre vou repetir já falei hoje nós não vivemos num município qualquer população de Friburgo não pode ser tratada dessa forma população de Friburgo merece respeito os vereadores tinham que ter exigido um estudo mais completo para autorizar esse negócio sem dúvida foram irresponsáveis ao votar por unanimidade essa autorização que foi um cheque em branco que você acabou de dizer que já bateu sem fundo na primeira participação dele é isso que nós temos e ficaram melindrados aí ficam zagados ficam não ficam quando se esclarece a situação tentando recompor o que na realidade já está danificado isso aí eu estava observando a situação política eu ia entrar um pouquinho na área política a situação política do Brasil polarizado entre direita e esquerda a esquerda ganha com uma pequena diferença o poder executivo o legislativo na maioria com a direita o centrão sempre mandando aí você olha o cenário vai começar a governar o presidente Lula vai ter uma dificuldade danada no congresso vai para ali vai para aqui vai ter que negociar é no dia seguinte da eleição porque antigamente era assim eu sou desse tempo eu sou antigo eu sou da política velha com o maior orgulho quem ganha governa quem perde vai para a oposição era assim hoje é o seguinte quem ganha governa quem perde entra na fila para pegar um pouquinho não é? exatamente aí o governo seja ele qual for forma uma base que não é uma base aliada é uma base o que? alugada é o que se tem aí é o que se tem aí não é? é é isso é o cenário político brasileiro todas as esferas estão dessa forma isso é muito prejudicial para a população porque você não é obrigado a ser a oposição sistemática mas também não pode vender o seu voto e a confiança do eleitor por duas três emendas parlamentares ou por dois três empregos na prefeitura algumas nomeações e a troca de lâmpada exatamente você já viu o vereador fazer festa quando troca de lâmpada? tira foto tira foto coloca nas redes sociais exatamente é isso aí você quer o que dessa câmara? que comemora troca de lâmpada comemora capina você mora em Conselheiro Paulino moramos nós somos vizinhos exatamente a gente tinha que fazer uma excursão aqui toda semana pegar as pessoas e levar Conselheiro Paulino que é o o distrito que mais contribui financeiramente para os cofres públicos para as pessoas mas não é passar ali no centro de Conselheiro não as pessoas olharem o descaso da municipalidade com o local que mais gera recursos acompanha o seu relato não é? você quer ver uma coisa? ontem naquela rua da Friente ali Francisco Francisco Luiz Fernandes exatamente um mato lá na calçada que a prefeitura retirou alguém passou tacou fogo jogou fogo incendiou aquilo pegou fogo no quintal todo da pessoa queimou queimou a cerca criou o maior problema lá situação complicada porque você não tem uma atuação direta da municipalidade primeiro que não verificou quem jogou o lixo deveria verificar e segundo que não retirou e deixa esse tipo de coisa acontecer então Nova Friburgo está assim está assim professor eles fazem umas coisas só para concluir você quer dizer aquele terreno do suspiro ali como é que privilegiado privilegiado uma área maravilhosa a prefeitura pode ali fazer vários projetos qualquer projeto aí o sujeito quer fazer uma biblioteca internacional hein é isso é uma mente brilhante é isso aí é isso professor é isso que você está vendo é assim que está caminhando a nossa administração é nós já estamos caminhando para a reta afinal é você está pessimista com os destinos de Nova Friburgo a curto prazo você inclusive amigo você inclusive nas nossas conversas de mesa de bar que são as melhores são as melhores são as melhores acompanhado de um licoroso exatamente sensacional me revelou por algumas oportunidades que em dado momento você tem a intenção de mudar o seu endereço residencial para outro município face a este cenário que a gente constata aqui em Nova Friburgo o pessimismo ainda está lhe incomodando Zuri essa vontade ela vem e passa porque enquanto enquanto eu tiver condições de lutar pelo pelo meu município eu vou fazer não perdendo professor a capacidade de se indignar me indignar e eu tenho pela minha cidade o maior carinho eu tenho orgulho de ser friburguense fico indignado sim porque eu vejo que são coisas que você pode resolver com facilidade que não resolvem por teimosia por vaidade por falta de planejamento se tem governo que vive apagando incêndio e o povo não elegeu bombeiro o bombeiro tem a missão dele exatamente a missão extremamente importante e fundamental na segurança de todos nós mas nós queremos algo melhor e se você observar de 2001 para cá a mediocridade administrativa da cidade cresceu de uma forma assustadora mediocridade administrativa agora o eleitor ele mantém o compromisso com essa mediocridade claro quem faz o político é o eleitor quem faz o político é o eleitor o eleitor não presta atenção não observa as coisas não vê que ele precisa votar num programa de governo e não votar em pessoas programa de governo é fundamental aí eu te falo a campanha política com 16 candidatos a prefeito que nós tivemos a última liderava um vereador médico liderava a campanha política segundo as pesquisas de repente aconteceu um problema com ele e o povo resolveu mudar o voto mas mudou mais pelo problema que teve com o candidato com as denúncias contra ele do que por propostas do atual prefeito que sinceramente acho que ele tomou um susto quando ganhou a eleição se assustou? se assustou se assustou porque ele falou por exemplo acabou a mamata agora não tem mais mamata aí você vê toda semana tem nomeação no jornal concede gratificação concede isso concede aquilo então não sei onde isso vai parar dizer para você que eu estou desanimado não estou preocupado muito preocupado eu vejo eu vejo as sessões da câmara a última que eu vi foi no dia que eles votaram isso por unanimidade que um vereador lá falou uma coisa com o outro da tribuna que eu tenho vergonha de falar aqui porque nesse momento nós estamos entrando a casa da família friburguês exatamente a gente tem que ter esse respeito essa preocupação e essa indignação com essas com essas coisas não sou melhor do que ninguém tive cinco mandatos de vereador um de secretário de educação e cultura errei muito ocupou a presidência da câmara presidência da câmara errei muito poderia ter errado menos mas também acertei e às vezes que eu falo não é para dizer que nem tentar provar ninguém que eu sou melhor sou não sou tão ruim quanto todos eles só que tem que passei sensacional professor passei a experiência que eu passei me dá o direito de orientar para que vocês não passem por isso não tem necessidade ninguém é vereador ninguém é secretário ninguém é prefeito ninguém é vice-prefeito as pessoas hoje me chamam de que professor professor eu sou professor outro dia a Antonella minha neta eu fui levá-la à colônia de férias e quando eu cheguei no local a pessoa falou assim boa tarde professor aí a Antonella falou assim ô vovô você não é mais professor todo mundo chama de professor eu falei não filho eu sou professor minha profissão a profissão que eu escolhi o resto foi acidente então essa essa orientação que eu gostaria de deixar para as pessoas que hoje ocupam cargos e amanhã não vão ocupar aí vão ficar olhando pensa bem nesse projeto aí do ônibus transporte coletivo 10 anos prorrogáveis por mais 10 e os senhores deram cheque em branco ao município que não está sabendo o que fazer com esse cheque a primeira tentativa já deu um impedimento no VAR exatamente o VAR anulou o lance exatamente amigo está na moda panheira está na moda então que Deus tenha a pena de Nova Friburgo e que a gente continue com a nossa capacidade de indignação sempre sabe por que nada nos une mais do que o amor a Nova Friburgo perfeito professor e dessa forma encerramos aqui a nossa resenha é sempre um prazer tê-lo aqui pela sua ousadia pela sua coragem pela sua manifestação sempre provocativa por vezes com contornos de ironia de deboche porque eu lhe conheço eu lhe conheço com certa intimidade mas faz muito bem a conversa professor olha Zuri agora estão numa tentativa de me calar por caminhos transversos é que não tem jeito não vão calar está dado o recado vou continuar fazendo o que eu estou fazendo da maneira que eu faço sem ofensa sem falta de respeito é não faço tráfico de influência não tenho vontade de tirar vantagem nada não sou amigo do governo não sou amigo da Câmara Municipal o respeito respeito os dois poderes porque foram escolhidos pelo povo eu como democrata não posso faltar com esse respeito sem dúvida não é você quer ver uma coisa eu fui a última vez que eu entrei na parte superior da prefeitura de Nova Friburgo foi no início dessa administração quando eu fui levar uma edição do meu livro ao então secretário geral que era o Marcinho Alves exatamente e naquele momento ele conversava com o assessor estavam falando assim nós vamos fazer um projeto vamos contratar a empresa para fazer um projeto de drenagem do centro de Nova Friburgo eu falei vocês não precisam fazer isso porque isso tem pronto aqui é o plano de macro drenagem do município podem procurar que foi parte da dação e pagamento do serviço de concessão de água e esgoto se não tiver aqui a concessionária tem e eles assim fizeram eu tenho orgulho de ter colaborado essas obras que estão sendo feitas no centro da cidade são continuidade daquelas que começaram em Olaria e que o prefeito teve a capacidade política de negociar com o governador o governo o governo do estado está fazendo aquilo que foi planejado em 1998 então esse tipo de coisa Zuri a pessoa senta ela tem que procurar saber o que tem o que falta até onde eu cheguei até onde os outros governos chegaram para que eu dê continuidade naquilo que é positivo sem dúvida então foi um momento que eu colaborei com o governo fico feliz do andamento das obras porque esse plano foi aprovado ao tempo em que eu fui presidente da Câmara aqui de Nova Friburgo e nós ficamos felizes com a sua presença eu agradeço seja muito bem-vindo a nossa audiência sempre exige seu retorno que tem que acontecer por mais vezes porque a pauta é inesgotável amigo teve de tudo de rinha de galo exatamente muito bem precisamos definitivamente encerrar esta edição que teve uma conotação diferente das anteriores tendo por finalidade compartilhar com você que nos prestigia a experiência de quem tem serviços prestados relevantes a Nova Friburgo e o professor Jorge Carvalho por ter ocupado múltiplas funções na administração pública o faz com sabedoria com competência e sobretudo com comprometimento por Nova Friburgo que é o que nos une cuidem-se bem e até a próxima edição Múltiplas funções Múltiplas funções Múltiplas funções Múltiplas funções Múltiplas funções Múltiplas funções